A Feira do Mel e da Castanha está de regresso à Lausanne, um certame que durante dois anos não se realizou devido à pandemia. O Presidente do Município considera o evento como a melhor Feira do Mel e da Castanha do país. Este ano é com grande satisfação que retomamos, que voltamos a ter a melhor Feira do Mel e da Castanha do país e que irá, mais uma vez, corresponder às expectativas dos lausanenses, da região, do país, que é isso que nós pretendemos neste evento que assumiu uma importância nacional. É uma festa que celebra o território, que celebra aquilo que são as nossas características identitárias, os nossos produtos endógenos, o nosso saber fazer, como referiu-me muito bem, as nossas atividades tradicionais, aquilo que são os nossos ecos da serra, que estão ali muito presentes, como um grande envolvimento da comunidade, através de várias presenças mais institucionais, mas também, e muito importante, a presença da comunidade educativa em diferentes dimensões e projetos, que traz um colorido muito interessante e que também permite, de forma prática, evidenciar a importância destas atividades e destas tradições. Os produtores de mel da região sentem algumas dificuldades no setor. Este ano, relativamente ao ano passado, houve uma pequena recuperação, mas nem sequer podemos considerar significativa. Face às expectativas que nós tínhamos, que eram imensas, foi mesmo um balde de água fria, porque nós tínhamos a crença que ia ser o ano de recuperação. E esta recuperação seria importante, não só do ponto de vista económico, socioeconómico, mas também como um sinal da lente para os nossos produtores, porque as pessoas podem não ter noção, mas ser apicultura é uma atividade extremamente cara. que acaba por ser na nossa região uma atividade de pequena dimensão, de pequenos produtores, logo não têm escala, logo os fatores de produção aumentam. Portanto, isto para eles começa a ser bastante desmotivador. Feira do Mel e da Castanha da Lausanne vai decorrer entre 18 e 20 de novembro. Os tratores decnologia celebram a ser shows muito mais firmad e de pequenos que nos ativam. Veja a próxima. Mas eu muitos outros trabalhos em casos gostamar.